Qual é hoje o maior desafio do Brasil para enfrentar esse momento global e local? Bom, eu acho que o nosso maior desafio, que é um desafio brasileiro, nós temos que resolver isso dentro do nosso país, é exatamente a capacidade de mobilizar a sociedade em torno de um projeto de país que seja um projeto que todos nós tenhamos orgulho, um país que todo mundo queira viver nele. E através da mobilização em torno desse projeto, a gente conseguir fazer que sejam aprovadas as reformas estruturais na área fiscal, na área tributária, na área trabalhista, enfim, previdenciária, que nós precisamos para que o país saia desse atoleiro. O senhor falou que o ambiente no Brasil é muito hostil e árido para o empresário. Como é possível reverter? Bom, em primeiro lugar, a resposta à pergunta anterior se aplica aqui. Nós precisamos demonstrar que parte desse país no futuro, essa visão de futuro que nós desejamos, está realmente em ter um ambiente de negócio que seja altamente propício ao investimento, à realização dos negócios, à simplificação da vida das empresas, dos empresários. Isso tem que fazer parte desse projeto de futuro. Mas, além disso, é muito importante que a gente possa mudar a visão geral que existe dos órgãos públicos. E é claro que há exceções em relação aos empresários, às empresas, enfim, empreendedores, de que não são pessoas que estão ali gerando riqueza, gerando renda, gerando emprego, e sim demandantes de favores nem sempre legítimos, o que é totalmente equivocado. Então, essa mudança de cultura no setor público brasileiro, em relação à realização de negócios e a vida das empresas no país, ela precisa mudar. O segmento de TIC, os serviços de TI, os serviços de comunicações, mesmo com esse ano turbulento de 2015, vão apresentar crescimento. É um crescimento menor do que o 2014, mas um crescimento de 5%, segundo as principais consultorias do setor. O senhor diria que o segmento de TIC, o setor de TIC, ele é fundamental para a retomada do crescimento do país? Bom, independentemente do fato de que ele é um dos pouquíssimos setores que apresenta um crescimento positivo, que bom que a gente tem crescimento aqui no setor, mas o fato de que tecnologia da informação e comunicações são absolutamente indispensáveis para qualquer país que queira ter uma projeção mínima no cenário internacional. Então, quero enfatizar que a relevância desse setor se dá não apenas porque nesse momento extremamente difícil cresce, mas porque ele é fundamental para o crescimento do país e que ele possa ser sustentável. O mundo passa por um momento muito delicado, agora nós tivemos os atentados em Paris e nós temos também aqui na América Latina mudanças. Como é que o senhor vê o 2016 para o Brasil? Uma incógnita, né? Infelizmente, há uma dependência muito grande do desenrolar da crise política. Se, como eu acho o mais provável, à luz das informações que eu disponho hoje, haverá, digamos assim, a continuidade do mandato da presidente Dilma, eu acho que a gente vai continuar com um quadro de crescimento negativo em 2016 e muito incógnita a respeito de 2017 e 2018. As Olimpíadas não vão trazer bons resultados econômicos para o país? Eu não creio que seja um, digamos assim, de molde a mudar esse quadro que a gente está vendo. A gente viu, inclusive, com relação à Copa, que eu não acho que vai ser tanto em relação às Olimpíadas, pela paixão brasileira pelo futebol, mas a gente viu na Copa que houve até um agravamento da atividade econômica, porque todos pararam para assistir à Copa. Eu não acho que é o caso em relação às Olimpíadas, porque a paixão é um pouco diferente, é mais difusa, são vários esportes, então eu acho que é um pouco diferente. Mas eu não acho que as Olimpíadas terão o condão de mudar esse quadro.